Boa noite pra você que acompanha o portal SB Notícia Agora estou em uma área rural E daqui você pode ver os relâmpagos Nas nuvens lá, bem lá naquele fundão Você pode observar, estou do lado oeste de Santa Bárbara Onde você pode observar aqui Não é só onde tem luz não A gente anda em todos os lugares Olha só, que legal Estou aqui em uma área rural Só observando essas luzes Olha lá, relâmpago No outro lado aqui da cidade Onde que é bom até pra se fotografar Onde não tem luz, não tem nada E você só observa Olha, que interessante Está pro lado leste aí De Santa Bárbara do Oeste Você consegue ver esses relâmpagos Olha que interessante Talvez aí do seu bairro você consegue ver isso daí ou não Mas quem está em área rural Mas quem está em área rural consegue observar Olha que interessante Talvez você está vendo aí da sua casa Mas aqui vê melhor Não tem luz nenhuma O calor é imenso Boa noite pra você Kátia É isso, né? Que é legal observar Mostrar pras pessoas A natureza Olha só Quantos pontos de iluminação Ó A área Como pode observar Mais vezes aí Da relâmpago Olha só Menos de um minuto São mais de dez Clica aqui O registro aqui Pelo portal SB Notícia E Rádio Brasil Com você Mostrando A noite Como que é Olha só Que legal Chamou muita atenção Esses relâmpagos Estou no meio do mato Olha só Que legal Estou querendo pegar um maior Fica aqui o registro Então Até mais Boa noite pra todos Vou pegar mais um só Mais um relâmpago aí Desse ponto, né? Mas eu queria pegar um grande mesmo E